E aí, gente, a Zilu tá doidinha lá, gente, em Orlando. Ela tá possessa. Aí, o que aconteceu? A irmã da Zilu foi fazer pamonha, né? Aquelas pamonhas deliciosas, de sal, de doce, né? E mandou o vídeo pra Zilu que amarga em Orlando. Zilu tá possessa porque não pode comer as pamonhas gostosas da irmã, né? Mas ela disse que lá tem um lugar que vende pamonha, mas eu creio que não seja a mesma coisa daqui, não, né? Mas é assim mesmo, né? Escolha o Orlando, vai ficar em Orlando, não é mesmo? Gente, a Zilu também, ela tem, assim, às vezes eu pensava assim que não era nada desse negócio de green card pra ela poder vir pro Brasil, né? Eu pensava, não, certo não é nada de, assim, não é nada disso, é porque ela não quer a mesma linha ao Brasil. Mas é, gente, é porque isso é demorado, é, às vezes as coisas não vai do jeito que ela quer, né? Mas demorado mesmo, gente. Ela tem o quê? Quase 4, 5 anos, que a Zilu tá esperando green card, né? Mas eu já cheguei até a pensar que isso era pretexto pra ela não vir no Brasil, dar de cara com a tia zona, mas não é pretexto não, viu, gente? É verdade. Se ela sair de lá, engraçado, né? E se ela tiver que vir às pressas pro Brasil? Porque ela tem família aqui, né? E se ela tiver que vir às pressas aqui pro Brasil? Como é que faz? Então, quer dizer que se ela entrar no Brasil, ela perde o título, lá, né? De coisa lá do, de Orlando, né? É, de cidadania, né? Não dá pra entender. É muito complicado. A Zilu tá lá esses anos, tudo, até hoje não arrumou esses documentos. Que povo, que povo enrolado, hein? Que demora! Mas aí, gente, ela tá na espera dela lá, né, gente? Então, vamos ver, né? Até quanto que isso vai rolar. Tá aparecendo demanda? Você toca demanda na justiça, né, com outra pessoa? Fica esses anos, tudo, tocando demanda, a mesma coisa, né? Achava que os Estados Unidos lá, eles eram mais rápidos, né, com as coisas, né? Mas, né? Não, viu, gente? Pois é, gente, a Zilu, né? Ela tá com vontade de comer as famanhas da irmã dela, não vai dar, porque ela está em Orlando, né? E o Igor também está lá, tá fazendo a comidinha lá, tá todo mundo lá, né? Luciana, Amable, e esse povo não falou que dia que vem embora não, viu, gente? Sabe por quê? A Amable também tá fazendo uns negócios lá, gente. A Amable tá fazendo uns projetos lá, sabe? Eles não foram lá somente pra passear, né? Eu até falei com vocês no começo que a Amable ia pra Orlando fazer um trabalho lá, né? Um trabalho lá pra Zilu, que a Zilu também contratou um serviço da Amable lá, gente, decoração da Amable lá, né? Então, tá até hoje lá, mas é porque também tem isso, né? Que a Amable tem que sair pra comprar coisas pra decorar, né? Então, não tá lá a toa, não, tá lá a trabalho. E o Igor, qualquer lugar que ele tá, deve trabalhar, né? Porque trabalha com notebook e o celular. Então, tá dando pra ele trabalhar de lá e a Amable também é arcar com os compromissos dela lá, né? Na casa da Zilu.